Salve, salve, galerinha. Nós aqui outra vez para mais um vídeo para discutir esse dia do Palmeiras, que é um dia de, cara, muita, muita, muita comemoração, né? Muito feliz, ó. A camisa nova foi lançada. Para você que estava desesperado com o Pet, ó, ele está aqui no lugar certo, tá? Beleza? E tem review dela no canal, tá? Vai lá ver o review se você ainda não viu. E outra coisa, olha só o que a Palmeiras Store deu aqui para a gente, ó. Olha que legal, mano. É uma arte especial do lançamento dessa camisa, né? De onde vem o ouro. E aqui atrás, o Breno Lopes, né? Cabeceando. A gente vai sortear isso aqui lá para os nossos membros do WhatsApp. Dois vales da Fute Fanatic de R$270,00, mais essa arte aqui que dá para colocar num quadrinho e ficar show de bola. Beleza? Show de bola, batata. Além disso, mais um recado rápido. Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Sabe como que a gente ficou sabendo que o Lucas Lima tinha sido negociado? OneFootball. Pelo OneFootball. Sim, com certeza. Então, baixa aí OneFootball, é de graça e você ainda pode assistir aos jogos da primeira e da segunda divisão da Bundesliga. Use o QR Code ou o link que está aqui na descrição e você vai ter o melhor aplicativo para saber todas as notícias do futebol na palma da sua mão. Vamos lá, bacana. É isso aí. Depois da gente falar um pouco aí, vamos falar primeiro, acho que, da notícia aí que foi rápido, né? Dessa vez, a negociação, né? Do Lucas Lima, né? Falaram de Futebol Fortaleza, acho que, se eu não me engano, ontem e eu acreditava que não ia concretizar, mas concretizou agora hoje, né? Concretizou hoje e ele está, enfim, fora do Palmeiras, né? Vou colocar aqui na tela, Donati. Olha aí, que belezinha essa notícia. Ah, exatamente. O Batata, o que revelou aqui que foi um gatilho que eu pensei, foi a entrevista, aliás, foi o depoimento do presidente aqui do Fortaleza. Ele falou, é um jogador extremamente qualificado, tecnicamente indiscutível e que está com muita fome de bola. Ele quer jogar no Fortaleza, conversou comigo e com voz, vou dar, não sei falar o nome desse cara até hoje. Em São Paulo, pessoalmente, ele tinha propostas, mas escolheu o Fortaleza. Diz que ficou impressionado com o jogo contra o Palmeiras na Série A, achou o time muito competitivo e intenso. Até parece, falou isso, mano. Eu não sei se ele falou, mas o presidente está dizendo que as conversas começaram em São Paulo, talvez por isso tenha acontecido rápido, né? Porque desde aquele jogo já devia estar rolando e finalizou agora. Eu acho muito engraçado o Lucas Lima se surpreender com o time intenso, sendo que ele é o embaixador da preguiça, né? É, nossa, o Fortaleza... Imagina, não dá pra imaginar ele falando isso, né? Ah, não dá pra imaginar. Mas, enfim, o fato é que o Lucas Lima é jogador do Fortaleza, pelo menos até o fim do ano. E também não dá pra imaginar essa parte aqui. E tinha propostas. Que proposta tinha, né? Eu acho que não tinha. Só tinha essa no momento. Mas, graças a Deus, escolher o Fortaleza já era. O Fortaleza, eu acho que é um time ainda... É um destino muito bom pro Lucas Lima, perto do que ele tá jogando. Sim. É um destino ótimo. Que tá montadinho, tá bom, tá jogando bem. Tá aí na Copa do Brasil, né? Eu acredito que o Lucas Lima não pode jogar, né? A Copa do Brasil. Eu não sei, Batata. Eu não lembro se ele atuou pelo Palmeiras, viu? Também não sei. Sinceramente, não sei. Mas é um time que tá brigando lá em cima, na tabela. Então, vai entrar num time aí encaixado e eu acho que não vai... E é capaz até de jogar bem ainda, viu? Ah, é aquela coisa que a gente fala, né? A gente não entende como é que o Lucas Lima acabou desse jeito. Mas é isso. Agora, eu acho que resta torcer pra que ele jogue aí minimamente bem, pra que, de repente, renda uma transferência ou algo do tipo, né? Porque ele tá indo por empréstimo. Então, se ele realmente fosse contratado, em definitivo, seja pelo Fortaleza ou qualquer outro time, seria muito bom pra gente. E tem mais... Quer desejar... Quer dar tchau pra ele? Ah, tchau, Lucas Lima. Tchau. Infelizmente, não deu certo aqui no Palmeiras, gastando muito dinheiro. Não teve retorno quase nenhum. Então, é, vou desejar boa sorte, né? Não vou desejar mal pra ele. Sim. Então, boa sorte aí, Lucas Lima. E espero que não jogue bem contra o Palmeiras. Nessa notícia, só pra finalizar, eles não falam qual é o acordo feito, né? Quanto que o Lucas Lima vai... Quanto o Fortaleza vai pagar pelo jogador ou se é o Palmeiras que vai continuar bancando. Isso não fica explícito nessa notícia. De qualquer forma, cai naquilo que a gente falou. É melhor emprestar, é melhor ele jogar, independente de qual seja o cenário, porque só assim é capaz de pintar o interesse por ele. Então, talvez... Eu não sei quanto que o Fortaleza tá pagando por esse empréstimo, mas só dele sair daqui, eu já acho que é um... É o primeiro passo pra um bom negócio. É, aqui não tá falando nada sobre negociação de valores. Ah, então, por enquanto a gente não sabe. É, isso aí. E tem essa outra notícia, né? Da cria da base aí do Palmeiras, né, Donati? Exatamente, ó. Eu vou colocar na tela aqui. Vocês com certeza vão lembrar desse cara aqui. Ele rodou um pouquinho pela Europa. Ano passado, se eu não me engano, ele até voltou e jogou pelo Bahia, que é o nosso João Pedro, né? O jogador que era o nosso lateral direito. Atuou aí, fez boas partidas pelo Palmeiras, né? Não é um craque de bola, longe disso. Eu gostava do João Pedro. Quebra um galho, né? Quebra um galho. Quebra um galho. Ele tá indo pro Corinthians. Vai ser reserva do Fagner, né? Exatamente, vai ser reserva do Fagner. Jogador aí de 24 anos. Ele já vai com preço fixado, que não foi revelado aqui, né? Não foi revelado. O preço mantido em sigilo. Mas o... O João Pedro tá indo aí pro Corinthians. É mais um reforço do Corinthians, né? A gente aqui, cheio da grana, bem estruturado. Pedindo só um atacantezinho. Só um atacantezinho. Não vem ninguém, né? Mas é isso. O Palmeiras, ele lança... A Puma lança uma camisa bonita dessa. Só não tem gente pra vestir do meio pra frente, né? Ali mais precisamente no ataque. Tá faltando alguém pra vestir essa camisa. E a gente tá aí, né? Parado no tempo. Tá difícil. E, né? A gente mantendo a sequência aí, né? Lucas Lima no Fortaleza. João Pedro nos gambás. E o Luiz Adriano tá onde, Donald? Aqui, ó. Luiz Adriano no pagode, né, rapaziada? Olha, esse jogador, eu acho que é o jogador que mais gosta de pagode aqui no futebol brasileiro. Porque é toda semana ter um pagodinho, né, mano? Ô, Batata, ele podia chamar o Daniel Alves, né? Pra ajudar na percussão. Puta, mano. E ficar os dois no pagode inteiro. E deixarem os times, né? Tanto o Luiz Adriano quanto aí o Daniel Alves. O Rafinha também, que agora é reserva no Grêmio. Mas é complicado, cara. Ó, a gente falou disso aí, né? Que o Luiz Adriano, do pagode e tudo mais. Mas que a ex dele publicou no Instagram, a gente até brincou, né? Falou, é, não dá pra acreditar porque é a ex que tá falando, né? A ex não vai ter opinião boa sobre você. Mas fato é que sim, o Luiz Adriano gosta de uma festa, gosta de um pagode, gosta de... O que parece só que ele não tá gostando de jogar bola, né? Talvez isso explique o motivo dele não tá entrando no Palmeiras, né? A gente vai cair no andar mesmice. Já discutimos aqui várias vezes sobre o Luiz Adriano. É a melhor atacante que a gente tem. É um baita jogador, mas precisa querer jogar, né? Não parece que quer, não. Então, pelos stories que eu vi, tava rolando o pagode, era a casa dele, porque tem todos os quadros com as camisas do Luiz Adriano. Ele não aparece, mas a casa do cara, né? Como é que ele não vai tá lá na própria casa dele? Ele só emprestou a casa. É, né? Não tem como, né, rapaziada? Tá lá, tá no pagode, né? Eu não sei, né? Se o cara ainda estivesse jogando, mas aí ia dar corda, né? Tá dando corda. Eu não acho... Não que eu não acho certo ele pagodear, mas agora sabe como tá a situação, né? Dele no Palmeiras. Então, não é? Pode esperar um pouco? Fazer o pagode depois disso. A gente tem diversos atacantes aí que estão em sub-rendimento. O Davidson tá mal, o Rony tá mal, o Luiz Adriano tá mal, mas o único que vem dando pano pra manga, pra falar de algo extra-campo, é o Luiz Adriano, né? O Rony, por exemplo, é um cara que a gente critica, às vezes, pela parte técnica. Mas o que você vai falar do Rony? O cara não faz um A fora da curva quando não tá jogando. Quando entra em campo, pode jogar mal, mas é um cara que se dedica ao extremo. Então, você vai falar do Rony, tipo, pô, o Rony errou aquele gol, o Rony não é atacante, o Rony qualquer coisa assim. Mas não dá pra reclamar da postura do cara, né? E vou falar a verdade também, até o momento, não dá pra reclamar da postura do Davidson. A gente pode reclamar do lado técnico desses caras, porque eles são ruins, eles não deviam estar sendo as nossas esperanças, né? São jogadores aí pra compor. O Rony é um pouco melhor, mas o Davidson, no máximo dos máximos, compor elenco. E hoje ele é a nossa esperança. Então, o único cara que dá pano pra manga pra gente questionar, além da parte técnica, é o Luiz Adriano, mano, infelizmente. É isso aí, né? E lembrando a todos aí que amanhã, aniversário do Palmeiras, vai ter muita coisa aqui na TV Alve Verde, hein? Então, você que não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sino, que tem coisa boa amanhã de tarde, amanhã de noite, né? Tudo preparado aí pra comemorar o aniversário do Palmeiras, né, Donati? É isso aí, rapaziada. Fica com a TV Alve Verde, cola com a gente, vai ser show de bola. Se inscreve no canal, deixa o like, e quem não assistiu o vídeo do review lá, vai assistir que tá top. Olha lá que camisa linda do Donati. É, a camisa é bem legal, vale a pena ver o review. E aí você tira as suas impressões, beleza? Valeu, rapaziada. A gente pode voltar a qualquer momento, né, Donati? Ih, que ligadão na TV Alve Verde, né? Grande abraço. Falou, Lucas Lima. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.